Rapaziada, tava eu aqui, né, num lindo dia, aí eu pensei, uau, vamos ver o que temos aqui em alta no YouTube. Eu me deparo, rapaziada, com um negócio chamado Skibiri Toilet. Sua familiar pra vocês? É, meus amigos, sua familiar pra vocês, cara? Irmão, aparentemente montaram um império em cima de umas animações, de umas privadas, com umas cabeças saindo de fora delas, mano. E não só isso, né, como se não fosse aleatório o suficiente, também inventaram de lançar uns cabeças de câmera. Assim, uma pessoa, né, normal, com uma cabeça de câmera, que estão em guerra contra os Skibiri Toilet. E aí você pensa assim, nossa, mano, mas isso é totalmente normal, eu vejo algo assim todo dia, é algo comum. É pra mim, pra mim, né, não, mano, pra mim é um bagulho assim, bem fora da casa, né. Aí eu comecei, né, a assistir aqui, ó, Skibiri Toilet 1 a 36, ou seja, já tem 36 episódios dessa bodega aí. Detalhe, já faz duas semanas, mais ou menos, mano. Então, assim, já deve ter lançado outras coisas aí, entendeu? Não sei quem é o criador original, se eu soubesse, mas não sei. Se o editor souber, mano, ele vai deixar escrito aqui. Se não tiver nada escrito aqui é porque não sabe. E é assim que, mano, vocês vão entender, vocês vão entender, vamos dar uma olhada aqui. Pega ali as privadas, tá vendo? A qualidade do vídeo, mano, tá ruim. Entendeu? Deixa eu ver se é a qualidade aqui ou não, tá 1080p, mano. Mas, ó, vocês estão vendo que é umas privadas que cantam, ó lá. Aí chega uma caixa de som, mano, uma cabeça gigante, destrói tudo, porque os caras estão em guerra. Aí uma privada voadora, né, destrói. E no final, ó, opa, todo mundo dançando ali, né, a guerra, enfim, acabou. Coisa boa, né, quando a guerra acaba. O cara, inclusive, ele tava... O que é isso? Isso aí? Mas isso aí eu não tinha visto ainda. Eita, rapaz, voou. Mas como é que é? Agora os cabeças de câmera se aliaram com os cabeças de som, mano. Agora tem os cabeças de caixa de som também. Tá vendo que coisa grotesca? Olha lá, morreu. Aí você tenta correr, ó. Já alcança. Já era, irmão. Já era. Ó, também tem tortura, tá vendo? Que isso? Que isso, cara? Ah, entendi, entendi. Bom, então, só pra você entender, né, que vai contando uma história. Aqui tá numa parte da história. Aqui já tem gente normal, ó, numa parada, tá vendo? Esse aqui deve ser um dos que mais viralizaram, mano. Que é o quê? Eu fico imaginando, mano, a pessoa que criou isso, como é que ela tava no dia, né? Mas, enfim, isso aqui não é um react. Esse vídeo aqui não tem como finalidade ser um react, né? Então, editor, você se ferrou, vai ter gameplay, cara. Vai ter que editar o gameplay. Enfim, eu só ilustrei aqui, só mostrei pra vocês, né? Inclusive, talvez o editor tenha que censurar aí a música, colocar um efeito pra não dar problema aí de copyright, editor. Olha que coisa velha. É o Levi que tá editando. Levi, muito obrigado. Mano, então, eu tava vendo aqui, né, rapaz? Aparentemente, existe um jogo, né? Aqui, existe um jogo, mano, do Skibibibob do OPS. Eu não sei se esse daqui é o oficial, mas tem um milhão de downloads, mano. Ou seja, um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, mano. Baixou isso aqui. Vocês têm noção do que é um milhão de pessoas? E o pior, isso aqui tem classificação de 12 anos. Por que que teria classificação de 12 anos, parceiro? Nos vídeos não tem uma gota de sangue. Mas a gente vai dar uma olhada aqui, né? A gente vai ver hoje aqui, né? Olha que linda a thumbnail do jogo, mano. É uma privada streamer, né? Ai, cara, eu tô cada vez menos conectado com essa nova geração. Só que tem outro também, ó, que vai lançar, ó. Que é o Skibibib War Toilet's Attack. Aí a guerra começou, ó, tá vendo? Esse daqui eu acho que vai ser do oficial mesmo, entendeu? Vai ser do... Dos caras influencer apps, ó. Vamos dar aqui, ó lá. Bob, Dob e S. Cristo, rei é pai, mano. Vamos dar uma olhadinha. Ó lá, o jogo nem... Nem pra roubar os dados, mano, esse jogo aqui, velho. O jogo nem... Nem jogo tem. O que aconteceu? Por que que... Ué. É sério, mano? Tem nada? No jogo não vai ter nada mesmo? Papo? Ah, não acredito, mano. Fui tapeado na cara dura, velho. Olha. Olha, tudo... Tela preta, né? Jogo bom aqui, ó. Mano, será que tem gameplay dele na internet? Como é que é o nome do jogo, mano? É Bob Dob e S. Vamos ver, né, mano? Se era pra ser uma tela preta mesmo aqui. Ih, rapaz. Bob Dob e S. Toilet, né? Play Walkthrog. Ixi, mano. Aparentemente existe mesmo, ó. Nossa, tem até a musiquinha, parça. Oxe, isso aí é o jogo? Meu Deus! Mano, começa com um Round 6, então, né? Ferrado. E depois? Próxima fase. Mano, é um Round 6, velho. Skibed Wars Toilet Attack Red Green Light. Não, acho que não era esse jogo aqui, não, rapaziada. Não, não era esse jogo aqui, não, mano. Ó, Skibed Toilet Mobile Game. Cadê? Eu quero o Skibed Toilet Mobile Game. Ó lá, mano. Ah, jogo que vai lançar, no caso. No caso, ainda não lançou, entendeu? Ainda vai lançar. Mas você vê, mano, que o cara realmente é um gênio, mano. Nossa, ele pegou 14 milhões de inscritos. Nossa, mano, eu vou cursar a animação. Eu vou muito cursar a animação, velho. Que que é isso, mano? O cara inventou uma história, né? Ui, 62 milhões de views. 19 milhões de views. 16 milhões. Deus é mais, mano. É, mas o jogo aqui, nada, né? Do jogo, não temos nada, né? Do jogo aqui pra... Olha, a vida é dura. Tá bom, a gente já viu que não tem como, que não vai dar. Vamos ver se tem outro jogo aqui, então, aqui, do tal do Skibed Toilet. Skibed Toilet contra Cameraman. Esse aqui tem 100 mil downloads, entendeu? Esse aqui tem 10 mil, esse aqui tem mil. Esse daqui, mano, já pode desinstalar. Que é podre, mano. Gostei. Como é que você gostou? Se nem tem, mano. Vamos baixar esse aqui, ó. Skibed Toilet versus Cameraman, mano. Nossa, velho. Meu Jesus Cristo. Que que é isso, mano? Vamos jogar, então, mano. Agree. Ixi, vou ter que permitir. Os caras vão meter o hack na minha face. Cara, mano, eu nem joguei e já tem anúncio, cara. Olha o thumbnail do bagulho. Oxi. Oxi. Fechou. Meu PC não vai rodar o Skibed Toilet versus Cameraman, parça. Shake your phone. Ah, não. Isso aqui a gente tem a funçãozinha aqui, ó. O PC, parça. Espero que não saia a música. É. É, 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 é. Caraca, que droga, hein, mano. Fui enganado de novo. Ó, esse aqui tem mais de 100 mil. Skibed Toilet 2, mano. Meu Deus, é muito. Então, assim, mano. Eu claramente só fiz esse vídeo, entendeu? Pra me manter no hype. Porque, mano, nem jogar aqui. Não dá pra jogar nada, velho. Tentei baixar dois jogos aqui e não deu. Então, assim, coitado do editor, entendeu? Ou ele se deu bem porque não teve que editar a gameplay. Bom, mas eu vou dar uma boa sorte aqui pro meu amigo Levi pra deixar esse vídeo bom, entendeu? Se ele falar de TP, na boa, tá um lixo. Não me recuso, cara. Se esse vídeo não sair é por causa disso, entendeu? Agora, só pra gente ver. Vamos ver como é que tá atualmente, né? A história aqui, ó. Agora tem as cabas de televisão também. E aí, colocamos uma lente aí. Aí chegou um monte de Skibed Toilet. Eles param, né, mano? Por algum motivo. Não sabemos qual ainda. E temos uma cabeça de gigante. Uma cabeça de TV gigantemente colossal, né, mano? Olha aqui. Brilhou vermelho. Ah, os caras... É, tipo o Vecna, mano. Entendeu? O Vecna assume ali o controle. Os caras tiveram o controle assumido. Gostei que tem até uma privada policial, mano. E o sorrisinho no final. Sempre tem um sorrisinho, um joinha no final. É padrão, entendeu? Só tô chateado por causa dos jogos fakes, mano. Não tem nenhum jogo real aqui nessa bagaça. Enfim, desculpa por ter perdido o seu tempo aqui, né, mano? Porque esse vídeo aqui, sinceramente, cara, se... Ó. Olha aí, mano. É, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra cada um de vocês. Até a próxima. Tamo junto. E aí